Boa tarde pessoal, vamos fazer hoje, acompanhar uma visita muito bacana aqui, um apartamento no bairro Campo São José, que vocês vão estar conhecendo hoje. Beleza? Vem comigo, me acompanha nessa visita. Aqui é um residencial que só tem somente quatro apartamentos no bloco todo, em todos os blocos, ponto fácil para você ter acesso a Eco, a Academia Conexão, aqui é um ponto privilegiado, bem próximo da Zona Leste, você já em 10 minutos está nas vias principais em 15, você já está na Dutra. Beleza? Aqui já vemos a vaga de garagem, tá? Do apartamento, é a última vaga lá, tá? Do apartamento número 4. Beleza? Aqui a gente vai mostrar para vocês, por dentro do apartamento e mostrar as áreas comuns também, tá bom? Vamos lá. Escada, cada um, cada porta aqui tem o seu referente, nos dois lados, em cima e embaixo. E é só isso, uma vila bem familiar, um espaço agradável aí para você residir, tá certo? Essa é a unidade que a gente vai entrar hoje. Olha que bacana essa sala, legal aí, ó, painelzão de TV, para você já colocar a sua televisão ali, painel fica, beleza? Olha, aqui dá acesso ali na janela para a gente ver a frente, né? Na parte do condomínio e aqui do lado, tá? Essa é a parte da sala. Entrando, a gente vai chegar aqui até essa cozinha, eu vou falar para vocês, é muito espaçosa, viu? Olha o tamanho dela, muito grande, um espação aí, ó, para você fazer a sua confraternização com a família. Beleza? Aqui temos a parte do fogão, né? Um espaço para guardar seus utensílios, né? Uma cozinha bem bacana, um gabinete bacana, beleza? Aqui nós temos a área de lavanderia, tá? Temos o espaço onde fica a máquina, né? O tanque, tranquilo. Um espaço para você guardar aí as suas coisas, tá bom? Vamos lá. Aqui um espaço para que cabe uma mesa bem ampla, né? Uma mesa grande aqui na cozinha, né? Para você colocar no seu apartamento, correto? Então, chegamos aqui até o quarto número 1. Pode ser um quarto, né? Um dormitório reversível para um escritório, como é utilizado aqui hoje, né? Se você tiver um filho, aí um quarto para o seu filho, tá certo? Então, ó, esse quarto também dá o visual para a frente do prédio e pega o sol da manhã, né? Mais fresquinho na tarde. Então, ó, um espaço bacana também, né? Bem amplo aí, o mapa é bem legal. Vamos até o banheiro. Aí o banheiro com o móvel planejado, né? Um box, uma janela de alumínio, beleza? Banheiro do apartamento. Chegamos até o quarto número 2. Esse é o quarto maior, né? Espaço aí de repouso do casal, o selo. E também tem o sol da manhã e dá de frente para o prédio. Certo, pessoal? Todos os cômodos já tem tela, tá? Para evitar a entrada aí de bichinhos e demais coisas. É um espaço bem legal, uma localização muito privilegiada aqui na Zona Légica, porque você está num ponto que rapidinho você tem acesso a todas as vias principais da cidade. Então, um apartamento que você vai estar bem localizado, por um valor atrativo também. Certo? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês a parte ali de baixo, para a gente finalizar a nossa visita. E aí a gente vê as áreas de acesso comum e a gente finaliza. Belezura, pessoal? Vamos nós. Chegamos aqui. Os moradores planejaram fazer um revestido aqui com uma textura futuramente. Estavam conversando comigo. E deve ficar bem bonito. O gás que abastece aí todos os moradores, né? Já tem gás encanado, com seus respectivos extintores de incêndio. Beleza? Aí aqui embaixo um espaço para você guardar as suas roupas. E um espaço de churrasqueira. Olha que legal. Vai confraternizar com a família, já receber as suas visitas e poder fazer um churrascão aqui. Certo? Então vamos até a parte da frente, onde nós viemos a vaga para finalizar, sim, nossa visita de hoje. Aqui no bairro Campo São José, muito próximo ao ponto de ônibus, ao acesso a academias, a farmácias, a escolas, a todos os mercados. Tudo o que você precisar. Uma ótima localidade aqui. E esse apartamento está disponível para compra. Agradeço a você que chegou até aqui comigo. Muito obrigado. Um excelente dia, tarde, noite, no momento que você estiver assistindo. Te agradeço e te desejo um ótimo dia de trabalho, de descanso, no momento que você estiver nos assistindo. Então, é isso. Deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilha, dá seu comentário, gostei. Quero dicas, quero informações. E a gente está aberto a ouvir todos vocês, tá bom? Muito obrigado e todos bem. É isso. Tchau, pessoal.